Uma nova cidade já nasceu e está crescendo forte, saudável e muito bem educada. Uma cidade mais moderna e integrada, com novos caminhos pela frente. Uma nova Araçatuba mais bonita por fora e por dentro. Uma cidade mais digna, mais verde, mais humana, mais artista. Araçatuba, 114 anos. Sua nova cidade.